Opa, bom dia galera, beleza? Hoje eu tô com esse... Mais essa situação aqui na bancada É, do suporte Como eu falei, vocês tem que ter um suporte desse aqui Pra vocês testar teste de carga Porque teste de carga é uma coisa Teste livre é outra coisa Que é pra vocês não ter BO É desse jeito que eu ensino Eu vi vários vídeos desse com suporte aí Porque no suporte é onde eu testo Se o componente tá em ordem Que é o teste com carga Porque o aparelho quando tá funcionando Que tem algum BO Até um simples capacitor desse aqui Quando ele tá com meia carga Você testar ele sim na... Livre Ele vai funcionar que é uma maravilha Agora o problema é quando coloca a carga Aí ele não consegue Aí ele vai aparecer os defeitos, certo? É a mesma coisa quando o fio rompido Que eu já falei, eu já falei de tudo esses negócios O fio rompido quando ele tá em... Ele tá encostado assim Quando ele tá leve Você vai fazer teste e ele vai dar passagem Que tá funcionando uma boa Agora quando começa a trabalhar Que põe carga Aí que ele vai delatar E vai abrir e vai aparecer o problema Entendeu como é que é? São várias situações Por isso que eu faço Tem vários vídeos na bancada Que é esse... Vocês tem que ter um... Um suporte desse pra Brastempo Pra Electrolux Como eu ensinei pra vocês Que é pra vocês não ter... Retorno, não ter problema Pô, o teste de carga é uma coisa Teste simples é outra Não vai pra aqueles negócios de... Faquenil Aqueles testes que tem Pra vender esse negócio Aquilo é tudo livre O problema é com carga Fazer o teste de carga Pra vocês terem na prática Beleza? Pô, o vídeo de hoje é sobre Lavadora transbordando Tem várias perguntas sobre isso aí Troquei válvula Troquei praca Troquei pressostato Troquei chicote E continua o problema O problema é esse... Esse também é simples de fretar Sempre Por isso que eu faço meus vídeos Na bancada por causa disso Porque você se livrar desses problemas Vou ensinar o passo a passo Agora Vamos atagar ele aí já É... Respondendo ao rapaz do outro vídeo lá Que ele queria fazer aquele teste lá Na prática que gostou Mas queria ver a centrifugação Como é que ele ia fazer A centrifugação pelo rabicho É muito simples Você tem que desarmar o atuador Eu vou fazer o teste pra ele Tá aqui o rabicho, tá aqui Tô fazendo o vídeo desse jeito Porque os LEDs dessa praca aqui É verde Senão vocês não vão ver os LEDs trabalhando Tá aqui o conector E tá aqui o rabicho, certo? O que você vai fazer é o seguinte Vou fazer aqui do meu jeito aqui Tá o azul aqui É o mesmo chicote Já com outra praca, certo? Aí tá aqui, ó Vou foguear aqui Fogueei Foi pronto Vou deixar num jeitinho aqui Aí o que você vai ter que fazer É desarmar o atuador Vai lá no armador Ou você pode desarmar Tirando a mola Ou pode desarmar Pelo bracinho do armador, certo? Eu vou fazer isso aqui Aí você vai ver ela centrifugando Deixa eu ver se vai dar aqui Pra mim fazer Tá aí ela centrifugando Beleza? Tá respondido? Simples e fácil Só que você tem que desarmar o atuador, né? Até pra ela centrifugar Porque se o atuador tiver armado Ela não vai dar, né? Tá certo? E o lavar que eu falei Que agitava Você vê a agitação Que ela cheia d'água Quer ver na prática É isso aqui É dar o estoque, né? Respondido? Beleza? Foi tá aí Agora foi pronto Deixa eu colocar isso aqui Na bagaça aqui Agora já é com ela Já na prática Tá instalada aqui Isso aqui é uma BWL11 Versão 2, né? Essa já não tem Sensor de porta, certo? Você vai precisar de um rabichinho Um rabichinho Aí você vai desconectar O pressostato Certo? Você já tá livre aqui Do pressostato Aí você quer saber Se é Válvula Tá transbordando Você trocou a placa de potência É o vice-versa E continua transbordando E não achou o defeito Foi Maneira mais prática E correta De você fazer isso aqui É simples Vou ligar ela Aqui já é a máquina Certo? Aqui já é a máquina completa Liguei ela Tá aí Tá ligada Olha o que você vai fazer aqui Vou ligar a máquina Colocar no primeiro nível Nível baixo Extra baixo, né? Aí você vem aqui Pelo chicote Você vai precisar de um rabicho Já tá pedindo água aí, ó Não deu pra ver, né? Aí você coloca aqui Nos três Quando você solta o chicote Isso aqui é o de Três estágios Aí você vai ver Que tem um fio Que é três É três Terminal Certo? E os outros É o fechamento Vermelho, branco e cinza Vermelho, branco e cinza Aí você coloca Um rabichinho aqui Nele No dos três Simples, simples Simples, simples Simples Agora uma ponteirinha aqui Mais Tá aí, ó Instalei meu pressostato De Saiu a pingadinha aqui Pronto, instalei meu pressostato Ficou aqui cinza, vermelho Cinza, vermelho e branco Mas não vai pro couro de fio Já falei isso Então aqui, tá aqui no estágio Extra baixo Aí você vem aqui, ó Com a outra ponteira Você vai fechar aqui, ó Tá aí A máquina trabalhando, certo? Olha o que acontece aqui O que acontece é o seguinte Você corrigindo aqui Você vai corrigir aqui Se aqui tiver algum componente aberto Aqui você fecheia o pressostato Certo? Já fechei o pressostato Mas se tiver algum componente aberto Aqui na interface Ela não vai fechar Ela não vai dar passagem Ela não vai fechar A água vai continuar entrando água Certo? Aí você já matou a charada Tirou fora Que não tenha nada a ver com pressostato Não tinha nada a ver com válvula E não tinha nada a ver com chicote Certo? Vou trazer pro nível Extra baixo, né? Extra baixo É o branco aqui que eu tava Ah não Extra baixo Saiu a pinguelinha aqui de novo Vamos começar de novo Extra baixo Tá aí a máquina trabalhando Certo? Agora vou pro baixo Tá pedindo água Aí eu tiro desse Coloco no outro E tá aí ela trabalhando Aí é a situação Se qualquer Com qualquer amigo que você tá colocando Se ela não responder É que aqui já é o problema Da interface que tá com problema Não tem nada a ver com pressostato Não tem nada a ver com válvula Não é nada Certo? Aí você vem aqui O baixo e o médio é o mesmo? Não? É o mesmo Aí vem agora o alto Aí o alto já é o vermelho aqui Certo? Simples e fácil Você se esqueceu dessas coisas E tá livre sabendo que o problema tá resolvido Entendeu como é que é? Porque aqui esse rabicho aqui Quando vocês olham ele Quando vocês tiram Você vê que esse rabicho aqui Ele vem direto pra interface Esses mesmos que tá aqui É da interface O que vem da praca aqui É só a alimentação Certo? Interface que já tá vindo Com o cabro Com o chicote da praca de potência Mas não pra interface Mas esses rabichos aqui Faz tudo parte da interface aqui Tá vendo? É o vermelho, amarelo E o azul Branco, vermelho e amarelo E cinza Aí você vai ver que tá branco Vermelho, amarelo e cinza Aí ele tá vindo direto pra interface Aí se tiver algum aqui Um diodo Um resistor Um LED Ou o próprio CI dela Que tiver com problema Não vai fechar Aí você já tá matando A charada de boa Beleza? Agora pra fazer um autotesto nela Aí já precisa de colocar O pressostato Porque Ela não aceita, né? Fazer o autotesto Sem o pressostato Eu vou instalar aqui o pressostato Fazer um autotesto Rapidinho Aqui agora eu venho Tá instalado Agora aqui eu aceito É o autotesto Vê se vai Dá pra pegar bem Acendeu, apagou Demorou Opa Não tá aceitando Vai bater igual Agora pegou Aí aqui você vai fazer O autotesto dela Vamos fazer Só pra relembrar vocês Tem que virar o culo Todinho Aí agora apaga Já tá pedindo água Certo? Aí aqui ela já tá No autotesto Aqui agora já não toca Aqui, né? Não esquece Já sabe isso aí Vai pra corrigir também, né? Esse tempinho aqui Se tiver armazenado nela Aqui já é 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 armazenado nela Ele está aí, trabalhando, foi a, e sempre foi aquele negócio, não se esquecer, cada tipo de testinho que você vai fazer, você tem que deixar na carga, uns 2, 3 minutos, é para aquecer os componentes, o componente delatar, não delatar porque o componente está beleza pura, beleza? O próximo agora é a drenagem, para drenar, e o próximo é a centrifugação, é assim que é em cima, não é uma fraca, agora, isso aqui é uma bomba velha, por isso que ela está fazendo barulho dentro, é para você ficar tudo ligado, Eu vim para ajudar, não para atrapalhar, né? Agora dá aquele negócio que eu falei, sabe, você desanima, né? O cara faz os fatos aí, se dá bem, agora a gente fica fazendo assim, trabalhando, dando, dando, dando a dica de ajuda, né? Não vê nada, não vê nada, não inclui a centrifugação, né? Então, espero que a gente tenha resolvido, está aí, duas respostas aí, duas respostas, Ou do, 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 da centrifugação, e, não comprou a componente, sem antes fazer um teste certo, então, sei que eu não perjuízo, aí o estoquinho que ela aqui está dando, né? E entrou, tá bom? Espero que tenha valido a dica aí, agora desliga, acende tudo, apaga, e zerou, tá? Valeu, um abraço, bom final de semana, fui!